Nem vi, só sei que eu tomei uma rajadinha e fui de raça pra cima Agora a gente vai sair perto do oil e fazer essa missão de uma vez Caralho, essa missão aí tá difícil E minha IBR silenciar aqui, mas também por que eu tenho gays a questão Daí eu vou botar a outra Ah agora tem minha M13 Mais full agora? Agora eu vou Minha M13 Vou de ca... Ah, Castor eu peguei Meu deus, coisa triste É bom, tá aqui Vou de Castor Minha M13 é silenciada Silenciada? Peraí Uhum, a minha é silenciada Vou ver se eu tenho uma arma silenciada Acho que a M4 é silenciada É Essa M4 eu peguei de um filho Eu invado no local em silencio Pode estar, tá aí que eu já vim Então vamo ver se a gente pega esse assassino e esse arroz comandante agora Sim Eu acho que era aquele cara ali O comandante que tomou muito tiro e não caiu Ele é mais azulzinho, eu já voltei E a M4... E a M9 E a V8 O comandante que estimularam Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É o terminal, né? Nossa, de novo. Esse aqui é bom lugar pra gente ir, mas... Você vai ter que ir nesse terminal mesmo. Terminal é foda, mas o loot é bom pra caramba. Uma bomba bem por fora, então. Opa. Bem por fora. É, sem dar bandeira. A gente entra lá pelo outro lado. Ô, então vamos dar uma olhada se não tem um contratinho aqui. Aquele que tu precisa, né? Ah, tá lá no terminal. Ó os caras atirando. É tu que tá atirando? É eu. Caralho, tem gente aqui pra caralho. Sim, sim. Por isso que eu nem quero atirar não. Eu vou tentar entrar ali pelo outro lado. Cuida aí que tem os caras que vem em cima aí. Dá pro que eles te pegam aí. Tem gente lá em cima. Aham. Por isso que eu consigo bater ele. Tá de snap? Por que? Não. Vou atirar junto contigo então. Espera aí. Foda todo mundo já. Caralho. 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 Tentei se eu silenciou. Olha, tem gente do lado também. Vou sair pra porra. Clarão, lançado. e aí 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 tem um cara na tua direita aí depois que vai ser vai em cima, ae Vai descer Cadê? Cadê? Cadê o cara? Matei-me ULTRA 1, usa seu mapa para achar contratos com... Só cuida que o... Nossa cara, lá em cima Lá dentro, lá dentro Vamos entrar nessa porra aí Entra aí Tá descendo aí a escada aqui, cadê? Nossa Fez um colete Tô achinho Tem um cara aí em cima ainda Tô subindo aqui E os dois ali Eu não tomei não Acho que era esse Deve ter que voar Aero Tô indo contigo hein Como é que tu subiu aí? A escada aí na parede Ó Tá escutando os outros tiros ULTRA 1 Nossa Nossa, o cara chamaram o VANT Cara, tem a info Nossa agora Tem um elevador aqui Tem um elevador aqui Tem um elevador ali Elevador Desci Sério? Eu não sei o que vai acontecer com alguém Acho que eu subi velho Desceu mais Eu subi Descendei Eu cheguei Tem gente correndo ali dentro É os caras Eles sabem que a gente tá aqui Vamos entrar em algum lugar aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tirei Vai em cima Cuidado, cuidado Aguentei, não vou levantar Tirei, valeu Atenção Vou subir, vou subir Vou ver se eu pego ele lá em cima Vai Nossa Tomei Sniper Ah, ele tá colete 3 Eu quero já Se ele não tivesse de colete 3 eu até derrubava Caramba Já era Já era Tomei Um Um Ah, o lance vai minha M3 de novo O lance é a gente ficar ativando o VANT, fazendo monte de coisa, que a gente recupera ela bem rápido É que no geral a gente mais anda, mas se o cara fizer um monte de missãozinha de Vant Coisa bem simples Tem que dizer aquela da eliminação do alvo lá É essa também É que a do Vant quando acaba o Vant Vai lá ativa de novo Já é outra missão Já vi uns caras fazendo isso direto Nossa, duas horas agora que percou Tá bom, né? Agora eu vou... Eu gosto muito dela Hoje não tá dando bem com ela, nossa Ah, M4 que eu tava ali era boa, velho Mas não foi o suficiente Não foi bom o suficiente Não Uma rajada Acho que eu tirei três coletes dele, só que com uma rajada dele Ele tirou um colete melhor Ah, eu tirei nele Não sei, mas ainda deu tempo Acho que tava de snipe depois Menti a cara também Não sei Não sei o que eu fiz Eu peguei o elevador e mudei de posição Porque o elevador subiu e ele não tive vício Eu comecei a atirar nele Opa Eu comecei atirando, mas só que... Aquela... Três coletes É, eu estourei um colete dele no momento, Diego Só estourei e o cara me deu um... Um tiro e eu caí O personagem é grega 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 E agora eu fiquei em dúvida daquela bandeira Acho que é grega sim É Eu não sabia que ela era grega Eu não sabia que ela era grega Eu não sabia que ela era grega Eu vou ver se eu consigo fazer o tutorial do Monster World de manhã Mas será que ele tem alguma diferença para o Monster World? Eu to entendendo o que lançou isso, porque ele não parece ser mais atual do que o Monster World Apesar de ele ser novo, mas eu digo assim, o gráfico Ah, ele é do suíte, né? Eu só veio explorar o que aconteceu Mesmo lugar Se prepara para a resistência das forças locais e fica de olho em outros químicos na A.O. A caçada mais próxima é lá Dá para tentar pegar a arma aqui dentro Na caçada A.O. 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 e tal e aí tá lá ó tô vendo aqui a galerinha dele é a gangue aí tá por aqui ó um deles aqui é esse aqui ó ó vamos o caro dá para pegar o carro e dá para pegar ele mas aí tem uma extração forte Ó esse tirinho velho Tá vendo? Nossa Fudeu 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 demais Vou morrer já Cuida pra não tomar desse cara lá embaixo Cuida pra não tomar desse cara lá embaixo Vão fora, vão fora, vão fora Vão fora, vão fora Agora que vai se fudendo nesse lugar Pera, pera Pera, pera Outra 1, atividade alertou na área Atenção total Pera sinistro Mata Eu to com medo de tomar tiro dos caras lá embaixo Sem fã, sem fã Os caras estão do outro lado Vão lá Olha, esse aqui me deu Se eu tivesse uma sniper, eu matava Matar esse aqui Eu achava ele já Metia a bala de longe Posso? Por favor Caralho, que fechista Aham Oi Tinha um cara ali mesmo? Eu vi ou foi impressão minha que tinha Ah, ele entrou agora aqui Cara, eu pensei que não tinha não Eu vi alguém entrando, eu pensei Será que eu vi? Será que eu vi mesmo? Será que eu to Imaginando coisa Ultra 1, tem contratos com recompensa em dinheiro marcados no mapa Vamo lá Ó, acabou de chegar o reforço lá Vambora Aqui embaixo também tem gente Aqui embaixo Sai 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 Opa KD Tinha na sua direita Ai cara Sai Acertaram Pegou? Peguei o que deu direito Vambora Vambora Com bola Ai na da esquerda pode ter gente tá meio de longe, pra tirar de longe pra tirar de 12 de distância vai ser difícil me acertar nossa, tem outro ali, tem outro ali, na esquerda, dentro do bagulho grana, tem um bagulho de 3 milho gigante aqui dentro bagulho pulei e errei acho que tem gente na direita eu tô aqui em cima tô tirando em mim caralho, tem players ou porra deve ser acertou em cima na da casa então aqui tira ai aham tô vendo também tem gente bot bot esse eu não sei caralho caralho tomando de tudo na hora tem muito tem muito aqui caralho 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 eles eles estão atirando em outro também eu tô tomando um tiro direto de cima ó é esse é esse tem outro tiro tem outro tiro mesmo Ó Ó Quer sair daqui? Vamo pra lá Eu peguei a chave do correio Pegou? Ai Mentira Ó Lá Tá vendo? É, esse aí é bot Mas os caras tava Tiro na cabeça 101 metros, tá bom? Sem mira Cadê? Sempex chegando Caralho, você jogou? Vamo lá Carro Carro Clarão Eita, os caras tá com clarão Ultra honra, a atividade tá aumentando na sua área Se prepara Acho que entrou ali Acho que entrou ali ó Play Porque o bot Quando entra ele bota a cara depois Não botou a cara, só entrou ali Tem alguém lá, baixado Tem né Acho que é bot Acho que o bot Não atacou ele Mas não sei Eu sei que eu tô sem colete Caralho Vamo entrar Ali tem bala Foda Foda Eu vou ruxar nem Não tenho nada a perder Aberto já Mas tem munição aqui dentro Vem 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 Tem munição aqui ó Opa Ó Pegou munição? E aí Cara esse que é muito ruim não tem uma saída Cara Alguém correu aqui Cadê ele? Na direita Ele tava na direita Ele tava na direita Aê É tudo bote hein velho Não sei se vale a pena Não eu quero uma missão Não eu perdi a minha missão Não essa aí era a missão Matar esse cara? É tu matou um cara que era uma missão seguinte Não pegou a missão Nossa Carão lançado Sério? Puta que pariu Não Eu não peguei a missão Tem que pegar a missão É Tem que pegar Ai caralho Caralho Matei o cara nem sabia que era me matar o cara Tão atirando aqui Tão atirando aqui Ele tá atirando? Ele tá atirando? Aham Matei Tão atirando aqui Tem que pegar o cara Ficarei aqui no cima da escada Matei É eu acho que é esse aí Nossa! Entrei Vamo lá O cara tá atirando em mim pela parede Nossa! Tomei nas costas Entrei Tá vivo ainda Não, caí Entrei, entrei Tem um bicho aí, tem um cara aí Acabou de ser um bot dele Caralho Tô entrando aí Fica comigo Meu Deus gente, esses bots tão ficando muito selvagem Não era tão difícil não Parece que piorou mil por cento Vai subindo, vai subindo Vai subindo que esses caras tão loucos Nossa! Chegou mais 300 mil ali agora Então Não era tão violento assim os bots, eu lembro Eles eram meio chatos Mas tá daí, eles tão muito chatos gente Cadê? Tô aqui em cima Cara, eu não consegui fazer a missão porque essa piróxia não Tem uma granada aí Tem uma granada aí Tem uma granada aqui Cuidado 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 A 8 Negou Olha lá Corredor em baixo. Sobe mais um, sobe mais um. É coisa, sobe mais um. Quer munição? Caralho. Levando, você tá bem? Doze foda. Acabou a bola bem na hora que tava atirando. Sobe ele, sobe ele. Munição aqui. Acho que acabou aqui. Joguei munição aqui em cima. Tá vindo, gente. Eu soltei munição aqui em cima. Tô indo. Cara, eu quero fazer só minha missão. Não quero fazer mais nada, gente. Só quero fazer a missão. Tá difícil. Tá, onde é que a gente tava indo mesmo? Lá no 300 metros. Lá no 300 metros. Lá no 300 metros, mas tá difícil. Meu Deus. Meu Deus. Miserável. Já vi coisa pior. Ó. Valeu, eu tamo. Caralho. Tá chegando mais. A gente tem que sair daqui. Uhum. Tão chegando mais lá. Correr pra esquerda aqui. Chegar até lá na missão. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô caído. Vai, entra numa casa aí. Abre uma casa aí. Caralho. Eu tô bem. Bora, bora, bora. Nossa. Cortou tudo daqui. Vou botar a colete. Pô. Diga que a gente conseguiu pegar. Pegar o quê? Missão. Outra 1, a atividade aumentou na área. Tá, tentando, né? Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Hoje tá difícil. Tô tentando correr, velho. Parou. Parou. Essa cidade aqui é um inferno, velho. Caralho. Inferno é porra. Não era tu que tava comigo quando a gente não conseguia sair de um lugar. Os cara ficava aqui em cima aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Em cima dessa casa eles ficavam. E a gente não conseguia sair dessa cidade com a extração. Eu lembro. Era eu? Não lembro. Não sei. Eu sigo o... É, se eu não fui que eu traumatizei. Essa cidade é um inferno, gente. Um par de vingente. Imagina a gente... Não, nem vou falar porque pode zicar. Eu não tô vendo ninguém vivo aí nessa cidade agora. Eu acho que eu vi uma... Uma alma passando. Vou deixar tu pegar, velho. Percebido. Salve, Fernando. A gente tá fazendo a missão que tem que matar um... Do lado de las almas conhecido como estrada. Tem uma recompensa pela cabeça dele em execução autorizada. Tem uma execução autorizada. Comandante. Deixa eu ver se abriu a... Não contou? Ah, tem primeiro a... Ah, mas não é um contrato de eliminação. É um contrato de inteligência. Agora que eu vi. Ah, então... Inteligência é... Ó, tem dois caras aí na frente. Clarão lançado! Ó, os dois não tem mais. Caralho, eu li errado. Li eliminação do comandante. Eleição da torrezinha. Nossa. Meu Deus. Caiu? Aham. Caralho, tem gente aí? Eu achei estranho. Deixa eu ver se eu consigo ir partir. Parece que eu tomei lado do burro. Tem ele, não. Não tem direcência é a intervenção, eu acho. Ah, tá chegando perto da gente. Tame, tame. Outra um, a ave abatido. Avança pra confirmar... Tem dois, tem um cargue. Jogando granada de luz! Identidade confirmada. Tem um carro aí. Caralho, o maluco das bombas, gente. Tá louco. Tô vendo nada, tô vendo nada. Ele tá aí dentro. Tá lá, não tô vendo nada, gente. É o maluco das granadas. Eu vou morrer de novo. Eles atiram por dentro da... Parada. Calma. 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 Eles estão indo pra extração Eles estão aqui do lado Eles vão vir pra cá, será? Onde que eles estão indo? Estão vindo? Não corre, não corre Onde que eles estão indo, será? Não sei Tá vendo eles? Não Tem outro carro lá vindo Acho que é a ajuda dele Ou vai tentar matar ele Vamos lá Sai fora É um caminhão Ai Fudeu Tem snipe Me viu Me viu Carro Não é possível Olha só Fudeu hein Não tem noção o que o cara fez Tipo andando e virou pra mim e tal Não Não Vai pra um ponto de extração Ó Denuncia Denuncia pro trapaço Eu nem consegui Foi muito aleatório Foi muito aleatório o jeito que ele me mirou Que puxou bem onde eu tava e atirou Ele podia ter informação até onde eu tava assim Mas virar assim que ele fez É estranho É Pai Rpk Minha rpk ficou no nível 1 E pior é que falaram que agora tá cheio de hackers Ah, deve ter que cheio Sempre vai ter, não adianta né Mais que eles queiram Mais que eles queiram ele vai sempre ter Disseram que ia ser o super não sei o que lá Que ia precisar de cadastro Ia bloquear pelo mech Ah Eles podem bloquear pelo que eles quiserem O jogo de graça nunca vai acabar com o hacker Pode ser que o cara tava de hacker Só o aimbot te denunciou Mas ele me errou vários tiros Não tinha aceitado ter aceitado em mim Ele ia roubar os tiros Mas tu não tava protegido? Não, tava correndo, tava com o carro aberto Caiu eu fui lá ver daí Sai correndo É que o meu Ele tava no carro E eu tava meio que de lado pra ele Na esquerda dele Ele simplesmente pegou, pulou do carro Puxou a mira bem onde eu tava e atirou Mas não foi assim a procura olímpica Virou e atirou Mas era um hackzinho É ó, é assegurar contratos de inteligência Eu ligo E elimine um comandante Vou ter que ir sem arma porque agora Fudeu É, eu vou... Quer que eu leve uma pratinha ou... É...